Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou mostrar pra vocês o maior servidor de Dragon Block para Minecraft Sim galera, esse daqui é realmente o maior servidor, porque eu estou gravando 11 horas da noite E tem 35 jogadores online E eu estou falando nada mais nada menos do que o Dragon Block Super É um servidor que eu já gravei algumas vezes, é muito legal e ele atualizou E é por isso que eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui Antes de tudo né, pra iniciar bem, eu vou me criar como um arcozinhando E prontinho, Crazy 1007 criado Eu estou recebendo bastante item aqui, porque tem muitos inscritos Mas eu tenho uma dúvida, ô ô Gavis, cadê você? Eu sou inscrito, eu não sou o Gavis Cadê você? Nossa, ficou muito da hora, mano Não, eu gostei, tá de responsa, mano, tá de respeito, cara O que você achou aqui do meu arcozinhando, cara? Da hora, você é o vermelho, eu sou o azul, você é o mau, eu sou o bem Bom, então aqui está de boa, nossa, eu estou ganhando muito item, Gavis Que isso, eu estou ganhando algumas esponjas, pra que será que serve o esponjas? Não sei, só sei que eu roubei o pack Nossa, eu ainda não sei pra que serve esponja, mas Gavis Eu também estou com o melhor VIP de todos Você sabe qual o VIP é? Ah, mano, não sei qual que é É o VIP Youtuber, cara Porque todo mundo que gravar nesse servidor e fazer alguns vídeos Pode receber alguns vips Tipo, se eu vim aqui e dar um barra kit Tem o kit membro, o kit Goku, o kit Bu, o kit mini Youtuber e também o kit Deus, que é o kit Youtuber E é o kit que eu tenho, você acredita, mano? Mano, é só porque você está gravando aqui? É, então, mano, eu estou gravando aqui e olha essa mega armadura que eu ganhei E também esse cajadão aqui, ó, ganhei dois cajados muito poderosos, velho Cara, você está me lembrando o Scanner com essa armadura, sabia? É sério? Olha isso? É sério, parece ser lá o Scanner Nossa Senhora Você me matou Você me perdoa, Gavis? Não Bom, rapaziada, antes de tudo, tem aqui no servidor um início que te ensina bem, ó Que nem aqui no comecinho já tem, ó DBC Super Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras Eu até queria tentar ler, né? Mas o Rafael não está deixando eu ler Ô, Rafael, deixa eu ler aí, mano O método mais seguro de farmar é barra Warp Mina E para visitar nossa loja, digite barra site E a forma mais eficiente de farmar é na Warp Saga ou Dimensões E para iniciar o seu primeiro treinamento, digite barra Warp básico Bom, galera, como eu sou o Crazy Miss 7, é óbvio que eu não vou ler as regras A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o barra Warp básico E eu quero ver o que acontece lá Indo para o barra Warp básico, tem esse treinamento básico Que eu acho que eu tenho que falar com o Champa Certo, vamos aprimorar o seu nível de treinamento para ganhar mais poder de luta Escolha a sua missão de acordo com o seu nível atual E se escolher outra, não irá funcionar Cara, o meu nível atual, eu acho que eu sou nível 1, né? Vamos lá, nível 1 E certo, é verdade, eu sou nível 1, galera Então aqui agora eu começo a minha missão, cara Pô, isso é da hora, Gabs O que você achou, mano? Cara, eu achei bem legal Mas você está jogando sem pegar o TP inicial, cara? Mano, eu esqueci desse detalhe, porque você está gigante E cara, eu não preciso de TP inicial Eu estou tudo no máximo, mano O que aconteceu com você? É, então, meu amigo Aconteceu alguns problemas técnicos O que, mano? Você foi que... Nossa, eu vou ter que te chamar Eu vou ter que te chamar o meu parceiro Eu estou voltando Que moleque burro Então, galera, o Gabs foi banido, né? Eu estou de volta Mas eu vou dar aqui um barra lobby Não é barra lobby, é barra lobby É barra respawn, seu burro Ah, mano, me perdoe, então, barra respawn Não é respawn, não, mano É spawn, não respawn Ah, desculpe, então, mano É barra respawn, mano Desculpe para eu achar que era barra lobby, tá ligado? E aqui, ó, tem várias NPCs que podem estar te ajudando, galera Que nem tem o da Ishikan, que ele decide se você vai ser bem neutro, mal Ou até mesmo teu ki divino Tem aqui o Zenho, que pode te deixar adulto Tem o Whisky, que te dá alguns TPs 8 milhões de TP Cara, isso é muito TP Deixa eu ver, tem outro? Não, Zenho aqui, cara Esse daqui? É do outro lado Ah, então, tem outro, né, cara? Esse daqui, ó Eu ia falar dele Eu estava chegando nele, mano Então, esse Zenho aqui, ó Te dá alguns status, rapaziada Tem a Vados, que te dá alguns atributos Tem o Bills, que te dá o TP diário E tem o Broly, que também te dá algum XP, cara E como você pode estar vendo Tem várias formas que você pode estar ganhando o seu TP inicial Mas uma das formas que eu quero estar mostrando pra vocês Que é bem legal, galera É o barra status Mostrando a barra status, você consegue ver todos os seus atributos Ó, que nem, ó Oven Training Eu tô no level 0 E eu não tenho nada de TPS Aqui tem o treinamento Mostra o meu nível de guerra Runas Conquistas Equipamentos E etc Até porque nesse servidor tem vários sistemas de farms E de maneira diferente que você pode estar jogando E no barra status, você consegue estar conferindo tudo Mas outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também É o barra warp mina Até porque todo servidor de Dragon Ball Tem que ter o barra warp mina, né, galera Então, tipo, você vem aqui na mina Minera E depois você consegue vender os seus minérios Mas, bom Como eu já sou nível deus Eu acho que eu não preciso minerar, não, Gabs Ô, 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 Gabs Tem uma coisa que é legal, Gabs O quê? Mano, eu posso estar abrindo 3 caixas misteriosas O que você acha da gente abrir? Uh, vamos, mano É só digitar barra warp caixas, véi E aqui eu posso estar abrindo as minhas caixas misteriosas, mano Mas qual será que eu posso estar abrindo, cara? Eu vou tentar ver Bom, que é o nome da sua chave, né, cara? Ah, aqui o nome da minha chave, tá Ah, é básica Tá, aqui, ó Posso estar abrindo, então, 3 básicas Será que eu vou ganhar? Nossa, eu ganhei um pack de diamante Nossa, tô Gabs, cadê você? Eu tô aqui, o cara vai me roubar, não Não, não, não Presente Ele vai roubar, ele vai roubar, ele vai roubar Não roubou Ufa E vamos aqui pegar mais um Ah, essa orb aqui agora eu fiquei, mano E aí, Gabs Agora que eu já mostrei a caixa Se tem alguma coisa a mais que você quer mostrar aqui nesse servidor, mano? Mano, nesse servidor aqui tem muitas coisas interessantes, cara Tipo o quê? Mano, tem a saga, que é muito, muito legal Uh, vou mostrar a saga, então, é barra Warp Sagas, né? É isso aí, cara Vindo aqui na saga, galera, você tem o sistema de saga, ó Seguindo aqui, tem a saga iniciante, que é a do Mestre Kami Desse lado tem a saga difícil, que é a do Goku Cara, eu acho que eu vou fazer a difícil, mano Ah, você é um deus, né? Você é um deus, você não tem o que falar, cara Mano, será que tem que eu vou fazer, tipo, a super difícil, mano? Porque, tipo... Provavelmente, cara Ó, a do Goku é médio A do Goku é difícil, é que ela é iniciante? Vamos ver essa daqui Saga, ah, é médio Tem duas medianas, Gabs Bom, mas vamos ver a saga difícil como deve ser, galera Ó, vou entrar aqui, então Nossa, vai ser a primeira vez que eu vou fazer a saga difícil aqui nesse servidor, ó E para a saga difícil Tá, espero que desse nível de força eu consiga, mano Derrotar os bichos, ó Até porque aqui, ó Tem vários bichos onde eu posso estar derrotando, ó Nível 49 Gabs Eu dou um tapa nos bichos nível 49, Gabs Eu também dou um tapa, mano Ó, 56 é um tapa Mano, eu tô muito forte Não, olha aqui Olha ele, olha ele 60 Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Calma aí, 75 Não Não, não Você quer me mostrar a sua força? É óbvio que eu quero Então o que você acha de mostrar a sua força pra mim na arena? Não, não Calma aí, calma aí Ah, senhor Primeiro eu vou derrotar esse bichos aqui, ó Se legal Nossa, então não tem nem porquê eu te chamar pra arena, Gabs Eu até quero vir aqui pra arena, galera Porque, mano, aqui tem um barra arena Onde você pode estar vindo tirar o seu PVP x-0 X-0 não, porque não existe, né? Mas aqui na frente também tem um godita Que ele é level 120 Ele é um boss Será que eu consigo derrotar esse boss? Nossa, com o godita a parada é mais em cima Não, na real ele não me dá dano Nossa, Gabs Eu sou muito forte Eu descobri que eu sou um... Ah, eu sou bizarro de forte Eu derrotei o boss, mano Mas aí, Gabs O que você quer mostrar pra nós agora? Mano, eu acho interessante a gente ver a loja, né? Uh, como é? A loja é barra loja? É, barra warp loja Barra... Uh, barra loja também funciona Eu posso estar comprando training points, ó Que é bem legal Eu posso estar comprando também alguns blocos, né? Que é quando eu tiver a minha casa Ou o meu terreno E também tem esses variados Tipo os... Mano, eu vou comprar o Scouter, Gabs Ah, o cara tá rico, né? Não, eu vou comprar o Scouter, cara Verdezinho ainda Comprei o Scouter verde, Gabs Eu não quero guerra com ninguém, né? Cara, essa loja aqui A loja física, ela é muito louca Então, deixa eu ver É barra warp loja? É, barra warp loja Tem uns itens aqui, muitos loucos Umas espadas, umas armaduras Nossa, deixa eu ver, Gabs Cadê? Aqui, ó Vem falar com esse NPC aqui Esse primeiro aqui, ó Ah, mas é que eu tô procurando Ah, te encontrei aqui É verdade Cada um é um NPC, né? Uh Olha essas espadas aí, velho É, umas espadas bem da hora, Gabs Mas... Essas espadas aqui Olha na minha mão, velho Eu não ligo Eu não quero ver, tá bom? Por que você não quer ver minha espada, velho? Olha, tem uma espada igual a sua aqui Só que ela dá menos dano Nossa, é verdade, mano Mano, eu queria saber que esponja é... Ah, essa esponja eu posso estar trocando por armadura, Gabs É, a esponja que eles estavam trocando pra gente lá, lembra? Aham, olha aqui, ó Eu acho que eu vou tentar comprar uma armadura Só que eu não tô conseguindo comprar, cara É porque você precisa de outra armadura pra comprar Tá vendo ali, ó É esponja mais uma armadura Nossa, é sério? Sério É, eu acho que não Mas, cara, da hora Gostei desse sistema aqui do servidor, mano Bom, mas, ó, Gabs Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, mano O quê, cara? Você sabe qual o melhor lugar pra você tá farmando aqui no servidor? Ah, não sei Fazendo saiga, não sei Se você dá um barra-warp Dimensão destruída Você vai ser teleportado pra lá, Gabs Ó, lendo aqui no NPC Ele passa algumas informações, ó Olá, guerreiro Essa dimensão possui os maiores vilões da história Tome cuidado Custo 200 mil DBC Coins 6 safe zone Mais 60% de drop Mais 60% de dominar E o drop variado Caso morra nesse local Você perde 30% do seu farm E 20% do seu dinheiro Cuidado Limpa o inventário antes de entrar aqui Leve apenas o essencial Cara, eu queria ir Só que eu acho que eu não tenho esses negócios, velho Mano, é só olhar na tabelinha ali Nossa, eu tenho 16 mil, mano Como será que eu consigo, velho Esses restos de DBC Coins É, meu amigo Parece que o Deus vai ter que minerar, hein Será que é minerando, mano? Será que eu fazendo uma arpezinha aqui de saga eu não consigo? Não, é minerando Isso é dinheiro, meu amigo É colombia Nossa Então quer dizer que eu tô pobre, Gabs Ih, eu tô indo dar futuro, hein, rapaziada Mas bom, rapaziada Esse aqui é o servidor DBC Super Caso vocês queiram jogar Tá todas as informações aqui na descrição Junto com o IP e etc Eu gosto muito desse servidor Tanto que eu e o Gabs às vezes entram aqui Só pra dar uma zoadinha, mano A gente fica entrando com vários nicks aqui diferentes Joga um pouco, tá ligado? Se diverte no Dragon Block E eu recomendo você estar jogando aqui nesse servidor Que talvez algum dia vocês podem estar encontrando aqui com o Crazy Com o Gabs Ou sei lá Bom, mas até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau